Olá, bom dia, entrando ao vivo para a nossa live da manhã, começando mais aqui um bate-papo com vocês e o tema hoje da nossa live é sobre cocriação. Para quem me segue no YouTube, sabe que eu falo também de ressonância harmônica e aqui no Instagram, quem não sabe, vai ficar sabendo hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho então sobre ressonância harmônica e cocriação. Então, eu sou a Andresa, sou a terapeuta, coach e trabalho aí com as terapias para a limpeza do subconsciente. Hoje, então, trabalhando atualmente com a terapia das mandalas. Gente, o que que impede uma pessoa de cocriar a sua realidade? Já parou para pensar sobre isso, sobre esse tema, assim? Ou também se questionar da seguinte maneira, o que que faz uma pessoa cocriar a realidade que ela não quer? O que seria uma realidade que a pessoa não quer? Problemas nos relacionamentos, problemas com dinheiro no financeiro, a vida da pessoa não anda, tá parada. O que que acontece? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa mente subconsciente, ela fica ditando os nossos comportamentos. Como assim ditando, Andresa? Na verdade, todas as nossas ações vêm daquilo que tá no consciente. Às vezes a gente faz uma meditação, faz uma sessão de coach, ou pensa racionalmente, somente somente na superfície. O que que é a superfície? É quando você olha a maneira como você pensa só na ponta do iceberg e não olha aqueles 98% que tá lá embaixo. E esses 98% vão criar a tua realidade. realidade. E aí a pessoa fica ali, né? Tentando racionalmente fazer afirmações, fica tentando mudar a sua vida apenas no mental e não vai lá na superfície, lá no inconsciente, abaixo da superfície, pra fazer a limpeza, pra mudar o sentimento. Porque o sentimento é a base. Então, não adianta, eu vejo muitas, eu acompanho muita gente nos grupos, grupos de Facebook, grupos do WhatsApp e vejo as pessoas querendo cocriar a sua vida apenas no mental. E tem que ir lá no subconsciente. Como é que eu vou no subconsciente? Ah, Andresa, mas eu faço ressonância, como é que eu já tô limpando? Como é que você pode acelerar, então? Usando as terapias, usando a meditação, usando processos de limpeza pra você acessar o teu inconsciente. Eu escutei, eu li, na verdade eu não escutei, eu li no livro da Cristina Cairo, eu gosto muito dela, né? Ela fala da linguagem do corpo. E ela fez uma, ela falou sobre uma metáfora que eu achei muito interessante. Eu quero compartilhar aqui com vocês, porque quando eu escutei, fez muito sentido pra mim na questão do subconsciente. O que que seria essa mente inconsciente? O Jung fala também sobre isso, né? Sobre o que tá lá no inconsciente, fica comandando os comportamentos aqui. Então, a pessoa quer cocriar uma situação e não consegue, por quê? Porque lá no inconsciente dela, o sentimento que ela tem, impede que ela cocria. E a Cristina Cairo fala justamente sobre isso, que o inconsciente, imagina uma ilha, ela faz essa metáfora, assim, e isso que eu achei bem bacana. Imagina uma ilha, todo mundo vive numa ilha e de repente, nessa ilha, falta comida. E as pessoas começam a brigar, começam a guerrear, começam a se matar uns, os outros pra poder ter alimento. E uma dessas pessoas da ilha, para e pensa assim, não, mas eu não quero isso pra mim. Eu não quero brigar, eu não quero guerrear, eu não quero fazer mal pro outro, eu quero viver vibrando no amor, na gratidão. E ela se questiona assim, deve existir uma maneira pra que eu saia, que eu consiga alimento sem prejudicar o outro. Olha que interessante, isso começa a analogia com o nosso ego. No mundo atual, as pessoas acreditam numa competição, brigam umas com as outras, né, porque elas estão na superfície. E aí essa pessoa, voltando pra metáfora, ela resolve mergulhar no mar. E quando ela mergulha no mar, e aí o inconsciente, ela descobre um novo mundo, que lá no fundo do mar, tem comida, tem peixe, tem raízes, e ela vai lá no fundo. Claro que nesse trajeto, quando ela volta, talvez ela volte um pouquinho machucada, um pouquinho arranhada, e aí traz a questão de nós olharmos pras nossas mágoas, pras nossos traumas. Só que quando ela volta pra ilha, ela volta com alimento, ela volta feliz, ela não precisa entrar na luta, na guerra. E aí, todo mundo tá guerreando, e ela tá lá no canto dela. Por que que acontece? Algumas pessoas começam a se afastar dela. Porque ela não quer mais brigar, ela não quer mais lutar, ela descobriu uma maneira de viver pelo amor. Quando ela mergulha lá no inconsciente dela. Então, ela começa a se afastar. As pessoas, naturalmente, começam a se afastar dela. E aí, outras pessoas começam a perceber que ela tá vivendo bem, que ela não tá lá na luta. Que ela não tá guerreando pra conseguir o alimento dela. E começam a se aproximar dela pra ver o que que ela tá fazendo, pra modelar ela. Alguns mergulham junto com ela. E descobrem as maravilhas que tem lá no inconsciente. Só que alguns vão, se machucam, e não querem mais. Aqueles que não querem olhar pras suas mágoas. Periferem voltar pra ilha e continuar guerreando, se vitimizando. Outros, não. Outros vão lá, se machucam, e voltam. De novo, e vão limpando mais ainda. E essa é a realidade do nosso inconsciente. Às vezes, nós não queremos olhar pra aquilo que tá lá. Não queremos nos aprofundar na ilha, lá no fundo do mar, pra descobrir traumas, pra limpar, pra mudar a nossa vida. A gente termina acreditando que tudo tem que ser pela força, pelo esforço, pelo ego. E aí, nós não cocriamos nada. Porque pra você ser um cocriador, você tem que vibrar na frequência do universo. Vibrar na frequência do todo. E qual é a frequência do todo? É amor. Enquanto não sente amor, enquanto... O Hélio Couto fala muito sobre isso. O estado de Buda, enquanto você não entra na frequência do desapego, esse é o estado de Buda, você não cocria. Você vive pela mente, porque tá na superfície, não acessa o inconsciente. Aonde tá lá os traumas que impede de você cocriar. Então, pra você cocriar a sua vida, não adianta ir pelo mental. Você pode fazer, falei isso na live de ontem, de manhã. Não adianta fazer milhões, trilhões de afirmações, enquanto você não sentir. Alguns anos atrás, eu transformei a minha vida. E eu não sabia muito bem, na época, como é que eu ia sair da situação. Eu tava financeiramente desempregada. Eu estava sem dinheiro. A minha empresa quebrou. O meu casamento se desmanchou. Eu tava numa cidade que eu não conhecia ninguém. Não tinha ninguém pra me ajudar. E a minha conta bancária tava zerada. E eu não sabia como, o que que eu ia fazer. E a minha mente tentou várias vezes. Só que eu cansei de tentar pela mente. Então, eu me entreguei. Eu me rendi. Me rendi a minha centelha divina. E pedi a Deus a todo momento. Eu saia todos os dias pra caminhar pela manhã e dizia, Deus, me mostra. Naquela época, eu não era coach, não entendia nada de terapias. Nem conhecia a ressonância harmônica. Mas eu tava tentando entrar em conexão com a minha centelha divina. E consegui. Então, pela manhã, eu saia pra caminhar. E eu ficava contemplando. Eu estava fazendo já uma autoterapia. E todos nós podemos ser os nossos próprios terapeutas. E não importa qual é a terapia que você vai usar. As mandalas, como eu uso hoje. O coach, como eu uso com alguns clientes. A numerologia, como eu também uso. A meditação. EFT. Não importa qual é a terapia que você vai usar. Principalmente quem é ressonante. Melhor que use essas terapias. Por quê? Porque vai acelerar o teu processo. Porque a ressonância, ela potencializa tudo que você tem dentro de você. Se você tem medo, vai ser potencializado. Se você se sente inseguro, vai surgir mais situações pra você se sentir insegura. Vai potencializar aquilo que tá no teu inconsciente. Então, naquela época, voltando lá à história. Eu saia pra caminhar e então começava a contemplar a natureza. Eu ficava olhando assim. Aquela natureza linda. Exuberante. Tudo aquilo que Deus nos dá. E a gente já está tão preocupado com os nossos pensamentos. Que a gente nem olha pra natureza. Mas ali eu estava fazendo a minha terapia. Eu estava contemplando. E eu comecei a agradecer. Eu tirei o meu foco da preocupação. Do medo que eu sentia. Então, ao caminhar, eu agradecia pelo aquele céu bonito, maravilhoso que eu estava enxergando. Eu agradecia pelo fato de estar caminhando. Por estar respirando um ar puro no meio da natureza. E eu tirava a minha mente, o meu mental, da superfície e ia lá pro meu subconsciente. Numa forma de agradecimento. E aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei a cocriar uma nova vida. E que vida que eu comecei a cocriar? Uma vida de gratidão. Independente do que estava acontecendo ao meu redor, eu estava olhando pra aquelas situações como um grande aprendizado. E é assim que a nossa vida muda. Quando nós alinhamos a nossa mente consciente com o nosso subconsciente num sentimento de gratidão. E eu sei que às vezes é muito desafiador sentir gratidão quando falta dinheiro, quando tem um problema no relacionamento com o filho, quando tem um problema de relacionamento com o marido, com o pai, com a mãe, com doença. Eu sei. Eu sei disso porque eu também vivi isso. Eu sei o quanto é difícil agradecer sabendo que a tua conta bancária está zerada. E as contas estão batendo na porta. Só que chega um ponto que só viver pela mente não dá certo. Tem que ir a fundo. Então, hoje, eu te convido. Eu tenho convidado a semana inteira aqui várias pessoas que me acompanham pra fazer a arte-terapia. E isso acelerou todos os meus processos de mudança de sentimento. Muitos autores, muitos especialistas na área da física quântica e da cocriação da realidade têm falado que não adianta só a energia mental. Tem que alinhar mente e coração. Sentir é a chave da cocriação. Porque o todo universo fala na energia do amor. E gratidão é uma frequência altíssima bem perto do amor. Porque quando você se sente grato por quem você é, pelo amor que você sente em relação a você mesmo, você está fazendo o quê? Você está chegando perto da energia do todo. O amor. Porque o amor, ele cura, ele transforma o medo em outro sentimento. Ele transforma, na verdade, quando você se alinha ao todo, você transforma o medo em amor. Porque o amor é o único caminho pra você cocriar a realidade que você quer. Só que é um caminho. Não é assim, né? Não é um pensamento mágico. Por que que não é um pensamento mágico, Andresa? Porque você tem que ir a fundo. E esse a fundo é como a metáfora da ilha que eu contei aqui. Você tem que mergulhar. Ir lá no teu inconsciente. Trazer pro consciente, como eu falei ontem, a sombra. Na live de ontem, falei sobre a sombra. Que é isso? Ir na sombra, trazer essa sombra pro teu consciente. Pra ressignificar e aí sim mudar a tua história. E aí você passa a cocriar a vida que você quer. Então, hoje, assim, a dica de hoje pra você aplicar, saindo aqui, desligando a live. Que você sabe que todos os dias pela manhã eu tô aqui, falando sobre um tema de desenvolvimento pessoal. Hoje falando um pouco de cocriação. Se você quer saber mais da sombra, vai na live de ontem, que eu falei mais sobre a sombra. Mas se você, uma dica aqui, que você pode aplicar hoje na sua vida. Comece a contemplar tudo que tem ao seu redor. E agradeça. Mesmo que agora no início seja mental. Mesmo que quando você comece a agradecer, a tua mente comece a falar o contrário. Mas insista no agradecer. Contemple, porque nessa contemplação, no fato de você tá contemplando, você começa a acessar o teu subconsciente. E começa a limpar. E conforme, quanto mais você mergulha, vai a fundo. Mais você muda esse sentimento e melhora a tua conexão com o todo. Porque você vai aumentando a tua vibração. Tudo é vibração. Tudo, 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 tudo. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho falado das mandalas magnéticas. Ensinado a limpar a mente inconsciente através das mandalas. E que as mandalas também vibram. E vibram por quê? Porque tudo que a gente faz, todos os pensamentos, tem uma vibração. E essa vibração é que muda a tua vida. E se você for a fundo e começar a limpar o teu inconsciente, você se conecta com a maior vibração, com a melhor vibração, que é a vibração do amor. Essa é a frequência do todo. E aí você passa a cocriar a vida que você quer. Aí você sai da mente julgadora, da mente crítica, daquele falatório da tua mente. O segredo é sair da mente. Tenho falado isso muito aqui. Sair da mente, sair do mental e se conectar com a tua semelhante divina. Aí a tua vida acontece. Então, pratica aí a gratidão. Compartilha depois aqui comigo nos comentários como que você se sentiu agradecendo por tudo ao que está ao seu redor. Contemplando. Você pode contemplar o teu bichinho de estimação. Você pode olhar e agradecer pelo teu bichinho de estimação. Ah, eu não tenho, Andresa. Pela plantinha que você tem na tua casa. Olha e admira a natureza. Ah, eu não tenho uma plantinha na minha casa, Andresa. Mas tem alguma coisa ao seu redor. Olhe para o céu, contemple o universo. À noite, contemple a lua, as estrelas. E você vai perceber o quanto que você vai mudar o teu sentimento. E quanto melhor for o teu sentimento, mais você se torna um co-criador. E não precisa de milhares de técnicas e de afirmações. Você precisa mudar o teu sentimento. Vibrar na conexão com o todo. Então, essa é a live. Ficou a dica da live de hoje. Agradeça e mude o teu sentimento. Amanhã, novamente, estarei aqui, oito e meia. E eu quero fazer um convite. Hoje, às oito e meia, às vinte e trinta, estarei de novo pelo Instagram. Numa live, ao vivo, com um colega das terapias também. Nós vamos falar um pouquinho aí. Então, como essas terapias, como curar a crença interior. Vamos fazer um bate-papo aqui ao vivo, trocando experiências. Então, você está convidado hoje, às vinte e trinta, pelo meu Instagram. Uma live ao vivo, com perguntas e respostas aí. Espero você mais tarde.